Hoje nós estamos aqui concretizando o maior sonho da região araguaia A MT100 está concluída Obrigado meu Deus Sempre te pedi A MT100 está aí concretizada Obrigado a todos que lutaram, que torceram Obrigado a todos nós da região araguaia que estamos tendo esse grande sonho realizado A MT100 está 100% concluída Obrigado governador Mauro Mendes, secretário Marcelo, da CINF e toda a equipe de governo É o desenvolvimento chegando na região araguaia A Ilã Catulé está muito feliz Obrigado